Russos e ucranianos se acusam mutuamente pela explosão que rompeu a barragem do rio Dnipro, no sul da Ucrânia, e já provoca inundações. A região é dominada pela Rússia. A água já chegou à cidade e, em alguns lugares, alcançou 12 metros de altura. A previsão é de que, nas próximas 72 horas, a inundação avance. A população que mora nas áreas próximas foi orientada a sair imediatamente. A barragem de Karhovka fica no rio Dnipro, no sul da Ucrânia. A região de Zaporizhia já está inundada, mas o chefe da Agência Atômica da ONU avaliou que, por enquanto, não há risco para a usina nuclear que fica na cidade. O porta-voz da presidência russa disse que está claro que foi uma sabotagem deliberada de Kiev. Já o governo de Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de explodir a barragem para impedir a anunciada contra-ofensiva ucraniana e convocou uma reunião de emergência. A Rússia de explodir a barragem para impedir a novidade. Tchau.